Onde? Ali! Atrás do coelho? É o coelho! Seu velho Tonton! Que foi? Assustou a todos nós! Não é um coelho como o outro qualquer! Aquele é o roedor mais vil e cruel que vocês já viram na vida! Seu idiota! Eu fiquei tão assustado que borrei a minha armadura! Aquele coelho tem um temperamento muito cruel. É um assassino! Ah, não me enche! Ele vai acabar com você, meu amigo! Seu escocês idiota! Estou avisando! O que ele faz? Morde o traseiro? Ele tem dentes afiados assim! E ele dá saltos enormes! Olhem os ossos! Vá, Bors, corte a cabeça dele! Claro, ele é bobinho! Vai sair um picadinho de coelho! Vejam! Tchau! Tchau!